Estou hoje aqui no lugar turístico, histórico, onde foi feito, na época de Getúlio Vargas, hospedou Getúlio Vargas, esse grande hotel, essa obra maravilhosa, aqui no município de Cipó, aqui o hotel Rádio, porque aqui se hospedavam pessoas ilustres. Hoje está fechado no município de Caldas de Cipó, e tudo isso ocorreu, eu vou mostrar o porquê. Tudo começou aqui em Caldas de Cipó, por causa dessa água, dessa água escura, marrom, verde, várias tonalidades, que tem propriedades termais e propriedades medicinais, que jorra a 36 a 37 graus centígrados. Além da piscina termal, existe também uma oportunidade única e exclusiva, em quase todo mundo aqui na Bahia, no interior do sertão da Bahia, de um banho, um banho termal de água quente, a 36 graus, a qualquer momento do dia. É uma água que está caindo a 36 graus, as pessoas vêm se fazer o lazer delas aqui, a qualquer momento, 24 horas, jorrando essa fonte termal aqui. Pode ver que é um lugar muito bonito, realmente. E agora é minha vez de tomar esse banho maravilhoso aqui. Até mais. Caldas de Cipó, Bahia. A Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre Porque na Bahia tem mande, mas já de outro lado, sim, eu dou um fim